E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, vocês pediram bastante pra eu fazer com o contrário do último vídeo Que eu coloquei trolando só usando as tropas mais leves do Clash Royale na minha conta da trollagem Então eu vim aqui pra minha conta da trollagem novamente e fiz o inverso Peguei o deck mais pesado que eu tinha É, exceto um, eu tenho que trocar aqui porque eu tenho uma carta nível 6 ali Com 6 elixir, vou ter que botar num lugar de 5 Tá, vamos botar no príncipe aqui, mano? Beleza, vamos botar no príncipe, eu tenho só cartas pesadas É o meu deck mais pesado, é o deck que eu tenho mais possível de pesado é esse Vocês estão vendo, não tem mais nenhuma carta nível 6 Então eu tenho ali 7, 6 e 5 Dentre as 5 eu escolhi algumas que eu queria E montei esse deck O bom é que tem um feitiço pelo menos que é o foguetão Bom, como vocês já sabem, vamos pra trollagem Vamos lá, trollar geral E é isso aí, estamos aqui contra a Bianca do Tetsuya Tetsuya E agora é hora da trollagem, rapaziada Vamos colocar aqui o esqueleto gigante aqui atrás Pra co... Ai, pra começar, mas vamos precisar de horda aqui do outro lado Tá Ah, que bom Tomara que ele não tenha flechas, se ele tiver flechas Mas se não tiver, vai dar muito bom Não tem Não tem flechas, pelo menos não na mão dele agora Mas vamos lá Vamos ver aqui o que vai acontecer Se chegar a horda e o esqueleto gigante Aí eu falo, hein Ó, a horda vai chegar com 3 Chegou com 3, vai bater um pouco O esqueleto gigante chegou e vai bater E vai dar muito dano Não falo nada Se não derrubar, cara Porque é 800 de dano nele na hora que cai a bomba, né Vamos lá, se ficar 500 é isso mesmo É, ficou 600, é quase 800 Agora o gigante vai cair O gigante vai cair, mas tem balão Colocando balão É muita tropa que dá dano direto se chegar, tá ligado? Vamos perder aqui essa torre É, é, complicou pra mim Aqui eu não tenho tropa Vai bruxa, vai bruxa É, não vai dar Vamos perder essa torre, não tem jeito Mas a gente levou a dele também 1x0 pra mim Agora ele vai levar Vai empatar E vamos aí pra outra torre com certeza Esse lado aqui já defendi Tá, vamos tentar utilizar de novo O esqueleto gigante Ou colocamos o quartel O cabana de barbas, hein, mano Tô na dúvida gigante aqui Vamos ver Provavelmente aí esqueleto gigante Vamos ver Vou do outro lado Vou ignorar Ele colocou o canhão No lado direito Não vai adiantar Eu vou colocar adiantado ali, ó E jogar servinhos atrás É, ele foi ligeiro Os meus servos não vão conseguir chegar a tempo de livrar Tá bom, beleza Mas se o chefe... Ah, chegou só dois Desviou dois Desviou dois servos Tá, beleza Vamos lá Vamos tentar ver aí o que a gente consegue fazer Pra poder chegar na trollagem Lembrando que ele é nível 6 Eu sou nível 5 Tá 1x1 no placar Eu tenho gigante Agora eu vou colocar aqui o quartel Eu já devia ter colocado aquela hora, né Porque o quartel vai dar muito trabalho pra ele Ele vai ter que se defender dos bárbaros E do que eu colocar também Então acaba gerando uma... Um problema pra ele Vamos dizer assim Tem o gigante Ai, bombardeiro Ele conseguiu uma carta que vai dar trabalho pro meu quartel É... Ai, eu não sei se eu devia ter feito isso Mas beleza Bruxa aqui Vai ter... Ai, não vai focar Não vai focar Nossa, focou É, tá Não foi muito bom Eu tô preocupado com esse balão aqui Eu preciso da ordem de servos urgente Aqui atrás Urgente Vai, vai, vai Vai, 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 vai Beleza Tá Não vamos perder a torre E o balão vai chegar O balão vai chegar Deu a primeira batida Tomara que dê a segunda Não sei se vai... Não vai dar Tá Mas demos um bom dano Coloquei o gigante Extraindo ali o Baby Dragon Agora pode ser que ele caia esse Baby Dragon E aí pode dar trabalho Vem balão O gigante não Mas o balão pode ser a carta que vai resolver pra mim 800 na tela Vai cair a torre dele Meu Deus Agora é a hora Caiu a primeira Bateu Vai levar Primeira torre Vai levar a segunda torre, na verdade E vamos conseguir levar Boa Carinha pra ele, rapaziada Porque deu bom Por enquanto deu bom Dois segundos Não dá mais tempo de nada Deu muito bom Muito show de bola Muito bom mesmo É isso aí A Bianca não conseguiu passar do meu deck troll Não conseguiu mais 28 troféus ali Mais 11 moeditas E ganhamos da Bianca do Tetsuya com um deck mais pesado Vocês pediram e eu trouxe aqui pra vocês Mas vamos fazer o seguinte A rapaziada reclamou que foi só uma batalha na zoeira do deck mais leve Então vamos fazer outra Só que não vou fazer mais uma batalha Eu vou fazer agora na versão 2v2 Será que vai dar bom? Uma coisa é certa Meu amigo, meu parceiro de batalha pode achar muito estranho E falar, mano, vai dar ruim Que a gente sabe que tem muita gente que trola, né? Vamos mandar aqui um rostinho feliz ali de bom amigo Pro Arten mais o Xing Ling Nossa, o que é isso que ele fez? Ah, eu já entendi o que ele fez Ele colocou X-Besta Colocou a Fúria antes da X-Besta e já começou a bater na nossa torre Desesperado Tá, beleza Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer Não pode deixar cair aquela torre, meu Deus Vai Tá, a bruxa vai ajudar a derrubar aquele Baby Dragon Vai dar bom O Gigante do outro lado vai conseguir Ah, não vai conseguir passar Por conta Mas tem balãozinho Vamos de balãozinho É isso aí Se chegar lá vai dar bom Mas o Baby Dragon não vai conseguir Olha a peca Cara, tá embaçadinho Não tá muito fácil não Mas o nosso balão chegou Nosso balão chegou Boa, meu parceiro Colocou o corredor Vai levar aquela torre Nem precisar Nossa Meu Deus Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Orte de service Orte de service Boa Tá, defendemos um lado O outro lado vai cair Que ele não fez nada Ele colocou o Fúria ainda, cara Tá, beleza Será que minha Orte de service chega? Se chegar vai dar trabalho Chegou, irmão Eles deixaram chegar Olha que louco, mano Agora eles tão ferrados Agora eles tão ferrados Porque meu esqueleto gigante Vai grudar naquela torre Se Deus quiser Porque não vai ser Counterado Ai, mano Torre inferno Torre inferno Quem pensou? Caraca, a X-Besta dele aqui embaixo Vamos tentar colocar Ai Não vai ser muito bom aqui não, hein Não vai ser muito bom Vamos colocar agora Agora dá, agora dá, agora dá A X-Besta batendo Mas não vai levar A P.E.K.K.A. do meu brother Chegou Olá É, e sim Show de bola Molecote Show de bola Mandando os carinhas aqui Feliz Para o Arten E o Xingling Conseguimos mais uma vitória Meu parceiro pode ter ficado com medo Eu, no começo Eu fiquei com medo dele Mas acabou dando bom Ele conseguiu resolver no final Bom, é isso, galera Espero que vocês tenham curtido demais Vocês pediram E por isso eu trouxe novamente Agora com o deck mais pesado Da minha conta de trollagem E é isso Espero que tenham curtido Comenta aqui embaixo Qual a próxima trollagem Deixa o seu like Não esquece Se inscreve no canal Deixa ativado o sininho É nóis Um abraço Fui! E hoje nós grita pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...